Fique ligado no futebol! Com o Mateuzinho e Varela lesionados, diretoria do Flamengo analisa mercado em busca de contratação de um lateral direito. Galopo rompe ligamento do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia e desfalca o São Paulo por no mínimo seis meses. O Manchester United está preparando uma oferta ao Entract Frankfurt por Colomboane de cerca de 120 milhões de euros. O atacante Marcos Paulo atualmente no São Paulo foi oferecido ao Vasco da Gama, entretanto a diretoria não se animou com a possibilidade de contar com o atleta. Vinícius Leite, que estava no Vila Nova do Goiás, teve seu retorno anunciado pelo Paissandu. O Centro Esportivo Alagoana acertou a contratação do atacante Gabriel Tagliari. PSG está ansioso para ouvir as futuras ofertas do jogador Renato Sanches. O Benfica pode ser a opção para contratar o ex-jogador português por empréstimo. Zaha quer ouvir futuras ofertas da Europa antes de decidir sobre a oferta de 9 milhões de euros por temporada do Al-It-Hat. Após 24 anos na emissora, Jota Júnior não faz mais parte da Globo. E aí